Bom dia Leste, Nordeste, mina! Tchau, silêncio, na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral. A partir de agora, Jequichão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, claro que sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste, viva a TV Leste, vem, 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 vem! Balanço geral, com o Nicomedes Felício. Comigo aqui, você aí, parceria que deu certo, graças a Deus, né? Não me abandone, vem comigo, sexta-feira, 12 de maio de 2023, e o BG já está no ar, com imagens ao vivo, nas lentes de Flávio Mota, mostrando a rua Bárbara e Leodora, bem no centrão ali do GV, né? Com as esquinas com a Minas Gerais, Bárbara e Leodora no centrão de GV, lá. Ó! É, é, a turma tá, a turma vai e volta, vai e volta, vai e volta pra lá e pra cá, com sacola na mão, tá comprando presente pras mamães, não é, Jarão? Vai lá, passando um trio elétrico lá, Jarão. Dona Irassema, o presente dela já tá reservado aqui, rapaz. Eu já sou o presente da minha mãe. Hã? Ah, tem 50 anos que ela recebe eu como presente, mamãe. Mas eu já tô com um presentinho separado pra ela aqui. Ela em casa, a minha esposa também dá um presentão pra ela, minhas filhas. E o Henrique que vai dar um presentão pra vovó também. Você que tá circulando pelas ruas de GV, movimentação, compra o presente da mamãe. Mas vai a dica do apresentador. Gentileza, não comprar liquidificador, ferro elétrico. Aí a turma que tá vendendo nas lojas vai ficar bravo comigo, né? Ah, você da lojista não fica chateado comigo. Vendedor também não. Ah, tem que dar uma rosinha pra mamãe, uma blusa, um negócio pra ela usar, né? Tem utensílio pra casa, não. Mas se puder comprar utensílio também é bom. Televisão zona dessa grandona, né, Lamonier? Ah, qual mãe que não vai querer isso? Viva o comércio de GV aí da nossa região. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a movimentação no comércio para o dia das mamães. Obrigado, Flávio Motabelo. Imagens do centro de GV. Tem também imagem da câmera instalada no prédio da emissora aqui, né? Uau, rapaz, que céu, aquele, Lamonier. Tamanha seu meio esfriado hoje. Tá, graças a Deus, amiguinho, bem frio. Vai chover, Lamonier, esses 27 anos? Você tá sabendo? Se Deus quiser, diz no Lamonier que vai chover. Se Deus quiser, chove mesmo, hein? 27 graus de temperatura. Umidade relativa do avari entre 68 e 99%. Viva Valadares! Viva o leste e nordeste de Minas! Vem comigo que já... O BG já está no ar e o balai tá cheio, ó.